O Carnaval é uma música proporcionada no Carnaval para o Iébio. O Carnaval falou que o Carnaval foi sucesso no Carnaval gostou. Todo mundo tem um empregado pela turma do Carnaval. Podia ser diferente, mas o Carnaval pode curtir um, dois, um, três e um, dois. Cantando essa música, que foi a primeira vez que o Iébio cantou e estava bom. Eu acabei de conversar com a ideia que é da família do Carnaval. Eles também cantaram bem, que é um rapaz. Não, a gente não é um do outro. É uma música, que é uma música, que é uma música e o Chico também, externo. Eu acabei de conversar com a ideia do Carnaval. Na outra vez, a gente vai ficar falando de Natal, e eu recebi uma música. Eu acabei de conversar com a ideia do Carnaval. Eu não sei se você, não sei o que é.